Música De base para a final, Vitor Papadento Vitor Papadento, autorizado pouso, pista 33, 203, 60 graus, 029 Autorizado pouso, Vitor Papadento Vitor Papadento Vitor Papadelta, solo 02, limpe pista via Taxway Brava, observe o fiscal de pátio, quando livrar a pista, a sua esquerda. Vitor Papadelta, sol ao 02, limpe pista via Taxway Brava, observe o fiscal de pátio, quando livrar a pista, a sua esquerda. Voz data, desempenhe o fiscal de pátio, decline o fiscal de pátio, saja progando pátio, se derrubou seguindo. Amém. 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 Mantenha posição. Retorno a Papadão, como nova restrição, as coisas prontas para a cópia. Está restrito agora o nível de voo 055, caixa de falha de comunicações, após Guaramirim, autorizado prosseguindo a seguida para o 085. Retorno a Papadão, autorizado recolagem, pista 33, vento 060, 029. REO FISAS TAPATANGO, VITOR, PASA DELTA, DECOLADO 2B, CHIME CONTROLho, CURITIBA, 1-3-3, DECIMAL 1-5 1-3-3, DECIMAL 1-5, GRATO, FITO PASA DELTA VITO PASA DELTA DE largely SOKinesine Etoxva, frente a 6-14, LESI, CARLA DELTA GUEVO DA ODE ILLSELM mermaid Obrigado por assistir.